Queria começar esse vídeo dizendo que eu vou sair de Minecraft Super. Simplesmente não dá pra confiar, mano. Roubaram minha casa, gente. Não tem maioria das plantações, cara. Roubaram tudo. Roubaram tudo que eu tinha. Tá zoando, gente. Pra quem tá ligado, recentemente eu fiz uma torre da espada. A minha nova base em Minecraft Super. E acontece que agora todos os meus itens estão aqui, no meu segundo andar. Abrindo aqui, a gente tem acesso a tudo que eu tenho. Literalmente tudo. E bem nessa parede aqui, a gente tem uma passagem secreta. Eu te desafio a tentar acertar. Pensa em qual desses blocos que tá a minha passagem secreta. Exatamente aonde está. Aqui, 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 aqui ou aqui. Se você errar, você tem que deixar o gostei. Não mente, hein? Tô de olho. E a resposta é aqui. Bem aqui tem uma passagem secreta que a gente vai pra todos os nossos baús. Nossa, você errou. Deixa o gostei aí. Não pode trapacear não que eu tô de olho, hein? Porque hoje a gente vai começar a mudar as coisas na nossa base. E vamos começar a saga do infinito. Como muitos de vocês sabem, a minha armadura já está estragando bastante. A minha picareta tá no lixo. E eu tenho uma espada, a Glass World. Uma espada de 40 de dano, como vocês podem ver. O problema é a durabilidade. Então até se eu bater no boneco de testes, que teoricamente não causava durabilidade, vai quebrar. E no começo dessa saga do infinito, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma coisa que deixa itens indestrutíveis. E eu vou fazer isso bem aqui, debaixo da nossa base. E vocês vão entender o porquê. É meio que uma magia barra ritual do infinito. Não é algo tão simples como vocês já estão acostumados. Mas pode ter certeza que é muito maneiro. E eu quero fazer bem aqui embaixo do meio. Então o primeiro passo é a gente vir no nosso sistema de baús bonitão. Pegar essa Masson Table aqui. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Pegar duas pérolas do fim. E algumas lãs. Pois com isso, a gente vai fazer elevadores. E o elevador é bem simples. É igual o que a gente já tem, que leva do primeiro andar para o segundo ali. A gente coloca o primeiro aqui. E coloca um bloco para ele ficar bonito. E o segundo a gente coloca aqui. Mas eu não sei que bloco ainda. Mas por enquanto, sempre que a gente quiser, a gente vem aqui e desce. Fácil. E o primeiro passo vai ser a gente abrir uma sala. Porque é nessa sala que a gente vai fazer as nossas coisas mágicas. Honestamente, ter cascalho aqui não ajudou muito. Mas tá tudo bem. De qualquer forma, enquanto a gente tá abrindo essa sala aqui. Queria aproveitar para falar que todo esse tempo que eu organizei a minha sala de baús. E coloquei todos os baús no lugares. Incluindo dando uma arrumadinha na casa. Saiu um vídeo disso. Eu postei como um episódio extra para quem é membro do canal. Pois tem muitas pessoas que são membros há muito tempo. E eu nunca faço nada. E como eu não ia fazer um vídeo arrumando os baús. Eu pensei, pô, por que não postar para os membros? Um vídeo especial para eles. Então se você quiser virar membro para apoiar o canal. Você pode ter acesso a esse e futuros vídeos que eu vou fazer. Definitivamente, minha próxima tarefa tem que ser arrumar essa montanha. Tem um matagal e minha base tá voando. Mas tudo bem, né? Eu acabei a sala aqui. E minha picareta já tá quase quebrando. Eu acho que a gente não vai ter uma picareta indestrutiva até lá. Mas tá tudo bem. Agora é a hora da gente começar a fazer os índices indestrutíveis. E para isso, a gente vai usar o mod do Forbidden Arcanos. E olha que bonitinho esses fantasmas aqui deles. O rolê é que tudo do Forbidden Arcanos usa este item. A Dark Stone. E eu até anotei quantos que a gente vai precisar. Não é muitas. Então se a gente tiver sorte no nosso sistema, a gente vai ter. E já pode começar. E... Dark... Brrrr... Tá, a gente não tem. Deixa eu pegar quatro fragmentos de netherita. Com quatro barras de ouro para fazer uma barra de netherite. A real é que eu errei. Eu preciso de uma bigorna. Uma bigorna aqui bonita. Como que eu não quero nada. Como é que eu errei? Pronto, talvez eu tenha errado. Não quero falar sobre. Mas agora, com a bigorna em mãos, a gente arruma um pouco da picareta. Porque ela estava quase quebrando. E eu ainda não tenho como deixar ela indestrutível. E após conversar com o pessoal, eu descobri como consigo Dark Stone. Não é algo tão difícil. Eu só preciso achar uma caverna que seja próxima da Bedrock. Pois é lá que ela vai estar. Então, vamos descer. Na real, acho que vou ter que descer mais. Vamos descer. E aí, galera. Boa. Eita, caramba, cara. Mano, que bicho é esse voando? Você tá doido? Mas agora é mais simples. A gente fica andando por essas cavernas e ravinas. E a gente torce pra achar algo. Dark Stone. É essa mesmo. A gente não precisa de tantas. Se não me engano, eu acho que com dois packs a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente vai precisar. Tem que tomar cuidado, porque normalmente essa pedra já tá perto da Bedrock e de lava. E eu não quero pegar fogo. Ó, não falei que é sempre perto da lava? Acabou que eu peguei quatro packs. Eu acho que é mais do que eu vou precisar. Bom, eu espero. Vamos pra casa. E eu acabei de descobrir que sem querer eu interliguei todos os elevadores. Depois eu vou arrumar isso aqui, porque eu queria que não fosse interligado. Prontinho. Agora com as Dark Stones é bem simples. A gente seleciona uma área, por exemplo... Pode ser aqui. E faz assim. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Oxi, tem uma caverna na minha casa. Que doideira. Tem que tampar, né? Agora, um, dois, três. Prontinho. Aqui vai ser o meio. A gente preenche tudo bonitinho. E a base do nosso altar do infinito está pronta. Mas não está funcional. O que a gente tem que fazer é 48 Dark Stones polidas. 48. E além dessas 48 Dark Stones polidas, precisamos de 8 dessa versão arcana. E pra fazer ela, a gente pega três pedras polidas, junta elas, faz as lajes, junta pra fazer esse bloco xizelado. E temos 6. Vai faltar, pera aí. Prontinho, temos 9. Agora a gente vai colocar essa pedra aqui. E aqui. Totalizando uma no meio e 8 para formar um círculo. Agora todas as Dark Stones normal a gente vai trocar. Porque a gente está usando elas apenas de marcação. Prontinho. Está começando a ficar melhor, né? Agora esses quatro blocos vão mudar e as marcações vão ficar evoluídas. Pra assim o nosso altar funcionar. E tudo o que a gente precisa agora é basicamente barras e barras de de oro. Que pra fazer a gente usa carvão vegetal, arcane cristal dust, mundabitur dust e ouro. E a gente só tem o ouro. Incrível! Nem tanto. O ouro eu vou deixar esquentando. Agora pro carvão vegetal não tem escolha. A gente vai ter que quebrar árvores. Não sei se todo mundo lembra, mas nos episódios atrás a gente veio aqui pra pegar os telhados das casas, tadinho. Porque é tudo feito em blocos de trigo. Mas bem aqui do lado tem uma jungle. Ou uma floresta bugada. O que diabos é aquilo? A parte boa da jungle é que ela tem essas árvores gigantescas. E a gente pode só ficar nelas aqui, ó. Quebrando as árvores sem nenhuma preocupação. E aí eu quero ver a faltar carvão vegetal pra gente. Porque cada tronco já dá um carvão. E eu quebrei duas dessas árvores, hein? Eu tô com dois packs e 35. Eita, deixa eu pegar um aqui sobre aqui. Aí é bom demais. E nossos ouro já esquentou. Agora a gente deixa as madeiras virando carvão vegetal. E agora resta dois minérios pra gente. O arcane crystal dust ou o mundabtur dust. Pra fazer o mundabtur dust, além de precisar de 1 bilhão de itens, a gente precisa da arcane crystal dust. Então vamos atrás dela. Uma coisa que eu não comentei, mas a nossa farm aqui de Wither Skeleton também gera cabeças de esqueleto Wither. É meio raro? É, mas gera. Olha, eu já tenho dois cristal arcana aqui. Esquenta. E o Apu vai trocar comigo o DNA de um phantom. E droga dessas cabeças. Na real, a gente já trocou. Só tô esperando ele trazer o DNA. Mas enquanto isso, ó. Eu achei dois arcane e crystal dust aqui. Que da hora, né? Mas eu vou ter que minerar mais agora. Então não tem muita escolha. E eu acho que esse minério, na real, ele é bem fácil de achar. Eu não tenho certeza, né? Vamos procurar. Ó, ele é um minério que ele é meio azul. Ele parece um pouco de geodo, né? E quando é assim, o truque é achar um. Depois que a gente achar primeiro, normalmente começa a ficar bem mais fácil. Ali, ó, tô vendo bem ali embaixo. Na real, tem mais ali também. Vamos descer. Aqui, ó. É, esse mesmo. Mano, que que é isso aqui, cara? Tem um fantasma aqui. Mas não tem muito o que fazer com ele não, pelo jeito. Uh, achei mais. Bora. Let's go. Todos que a gente esquenta, dá um. Então só pra não faltar, eu vou pegar pelo menos umas 20. E agora, a gente só tem que esquentar todos os cristais arcanos. Deixa eu aproveitar e ver se o Apu já trouxe a encomenda. Dale! Aqui, ó. Diamond DNA Sampler, que é uma amostra de DNA e tá do Mob Phantom. A gente pega uma jaula aqui e um baú. Coloca uma pedra e o DNA de Phantom. Foi? Eu acho que eu vou acelerar esse aqui. Ah, foi sim, ó. Tá gerando um montão já. Prontinho. Agora pra fazer a barra, a gente vai precisar de basicamente carbão vegetal, arqueiro e dust crystal e a mundabitur dust. Eu acho que eu vou ter que fazer só um pouquinho de pó de blaze antes. E agora eu acho que eu consigo fazer ela, né? Consigo. Eu vou fazer apenas oito. Na real, eu vou fazer três, eu vou fazer quatro barras dessa daqui. Uma delas eu vou transformar em pepita. Agora eu pego os blocos polidos, coloco esta barra, faço laje pra fazer este bloco aqui. Eu precisava de quatro deles, no caso, não três. Pronto. O próximo bloco é este daqui, que usa pepita, então é bem barato. Pega ele aqui, coloca as pepitas e pronto. Agora a gente vem nessas partes que estavam com marcações. Vamos colocar aqui em tudo. Ó, como a altar tá começando a existir. Agora essa daqui vai bem aqui. E a real é que vai faltar uma dessa daqui, porque ela vai bem aqui no meio. Ó, 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 ó. Ah, moleque. Agora a gente tem que fazer este daqui, o pedestal. Pronto. Acho que temos tudo. Deixa eu ver aqui e aqui. E pronto, com isso nós temos oito pedestais de Darkstone. Na real, deixa eu aproveitar e avisar uma coisa. Pegar essa tábua aqui e pronto. É na real. Deixa eu fazer uma marreta de diamante também, que eu vou precisar agora que eu lembrei. Mas, senhoras e senhores, agora temos tudo pra ligar o nosso altar pela primeira vez. E vou dizer que ele é bem legal. Pra começar ele, a gente pega uma dessa bancada de ferreiro e coloca aqui. Pega uma Mundabiturdush e... Voa lá! Temos aqui o primeiro altar do Forbidden Akanos. Porém, com tudo todavia, o item do infinito usa o altar nível 3. Como vocês podem ver, o altar tem várias coisas. Tendo Aurel, Almas, Sangue e Experiência. Pra gente conseguir fazer o altar nível 1 virar nível 2 e, consequentemente, virar o nível 3. Pra poder fazer o item do infinito, que é a Eterna Estela. Ali vai ter que passar por alguns processos. A gente vai ter que juntar três coisas. 500 de Aurel, 10 Almas e 6 Mil de Sangue. Fora todos esses itens. O mais difícil de todos é o Aurel. E eu sei um esqueminha pra conseguir ele. E com mais cristal arcano, a gente vai quebrar todos eles. Pra simplesmente fazer dois blocos. Vindo em algum dos cantos, como por exemplo, aqui, colocando dois blocos. E clicando com a Mundab Tour, ele vira esse altar. Que como vocês podem ver agora, o nosso Aurel está subindo bem devagarinho. Mas está subindo. Funcionou? Ó, dá pra acelerar. Mas agora vamos deixar ele quieto, que a gente já pode ir pro próximo passo. Juntar as 10 Almas. E tem um item do Minecraft que, digamos que, ele é cheio das almas. Então, a gente só vai ter que extrair elas. E, ué, o que tá faltando? Ultrigen. A gente precisa de vidro e uma ma... Ah, não é uma madeira qualquer. Bom, a gente vai ter que ir pra longe pra pegar essa madeira especial. Então, vamos aproveitar isso pra gente poder fazer a adaga mística. Que vai usar matéria escura e um graveto. Vamos procurar um bioma de carvalho escuro agora, então, pra gente poder pegar as madeiras. E é pra cá. É, meio que não tem muito o que fazer agora, né? No caso, eu vou ter que andar os dois mil blocos que faltam. Mas, a gente vai ter tudo o que precisa daí. E vai ser GG. Mano, se liga no MLG. Nossa! E bem aqui já temos a madeira. Fácil, né? Tem algumas versões dela que tem esses galhos. Deixa eu quebrar a licamão aqui. Como esse bioma é um pouco longe, eu vou quebrar várias dessas árvores pra gente não precisar vir buscar mais. Ô, fala se isso daqui não parece um rosto. Credo. Uh, achei uma pedrinha de teleporte. Boa! Agora, a gente esquenta uma dessas madeiras aqui e vai virar a matéria escura. Agora, a gente tem a madeira pra fazer o jarro. Então, faz ele. E vamos fazer o nosso extrator de almas. E pra fazer a daga, só falta este item. Que vai usar duas sunas, que é o minério que a gente já tem. E um pó corrompido. Aqui, a gente tem tudo. Só vai faltar este, que é baratinho. Eu não tenho obsidiana. Ah, não. Se eu fazer uma obsidiana, vai ser agora. Vou pegar uma lava da minha mochila mesmo. Pronto. Obsidiana caseira. Esquenta este item aqui. E foi. Agora, mistura tudo pra fazer o pó corrompido. Pra juntar tudo e fazer a dark rune. E agora, faz a adaga. Vou aproveitar essas sunas que eu tenho e as garrafas de vidro. Pra também fazer um tubo de testes. Um só é o suficiente. E finalmente eu pude limpar meu inventário. Por sinal, vamos olhar quanto de áureo a gente conseguiu nesse tempo. Ó, tá quase lotando. Bom, vamos fazer uma parede de areia das almas aqui. Porque com essa pistolinha aqui, o extrator de almas. Mas, que bonito. A gente vai, literalmente, extrair. E a real é que é muito legal. Quando algum mod do Minecraft, ele usa blocos como da areia da alma. Pra ter alguma utilidade maneira como essa. É muito diferente, né? Ó, já temos 24. Vamos ver quanto que vai dar. Loto. Agora só falta sangue. Pois pra ir pro nível 2, a gente vai precisar de 6 mil. Mas, isso não é algo tão difícil quanto parece. Pra conseguir sangue, a gente só tem que estar com tubos de ensaio numa mão. A adaga no outro e bater alguns mobs. Vamos ver se os esqueletos funcionam. Funciona. Então, GG. Mano, tá demorando muito. Quer saber? Celera Sparney. Ai! Não, não, pera, não quero parar, não quero parar, não quero parar. Meu Deus, achei que ia ser atacado. Lotou. Mas, pera aí, demorava de 6 mil? Eu vou ter que fazer mais um tubo. Pera aí, que eu fui bobo. O legal é que tem um na minha segunda mão e tem cheio de todos, menos ele, né? Mas, tá funcionando, é o que importa. Prontinho, lotou todos. Sério, do tubo, se a gente vai ter tudo que a gente precisa, na real, eu tô achando que sim. É, oficialmente, temos tudo. Nossa, eu tô muito animado. Ô, e vocês vão ver, é muito bonito, sério. Ó, desce aqui. Deixa ele pegar todo o sangue bonitinho, como quem não quer nada, né? Pronto. O Aurel, infelizmente, ele não tá lotando. Não sei se vai lotar. Ah, ele tá lotando sim. Ele tá quase lotando. Depois, eu vou ter que quebrar esse pilar que gera aurel. Então, não tem muito o que fazer quanto a isso. O primeiro passo é colocar 4 cristais arcanos e 3 scraps de spawner. Ah, na real, eu vou poder deixar o meu cristal aqui. Não vai precisar tirar, não. Coloca uma daquela tábua que a gente pegou no Bama de Carvalho Escuro bem aqui. E com o martelo, a gente bate. Ah, não, era 4 sim. Ah, eu errei. Então, quebra esse daqui, infelizmente. Ah, dá pra recolocar depois. Que ótimo. Pega aqui e vamos pegar mais um scrap de spawner. E agora, o ritual está pronto. Mas, pra ele se iniciar, a gente tem que pegar o nosso martelo e... Foi. Contemplem o primeiro ritual. O no qual vai transformar a nossa Forja de Efésios do nível 1 para o nível 2. Simplesmente surreal. E pronto. Nível 2. Agora, ela tem mais espaço pra itens. Eu não sei muito bem como funciona isso aqui. Mas ela armazenou as almas. Tem 500 de aura e cabe 3 mil. E o sangue tá indo aqui. Agora, nós temos que juntar 50 almas e mil de aura. Então, quebra aqui. E deixa o abelisco girando o aura. Enquanto ele vai coletando sangue, a gente vai subir aqui em casa. E o nosso trabalho vai ser com a Soul Sand. Ah, não tem muito segredo agora não. Eu só vou ficar retirando as almas mesmo. Prometei pra pegar mais do que eu precisava. Peguei logo um pack. Porque simplesmente é muito chato fazer essa parte. E eu nem me toquei mais o nosso extrator de almas tendo habilidade. Ele tá estragando já. Mas, enfim, temos tudo menos o aura, o que falta. Então, deixa eu acelerar. Enquanto isso, vamos colocar as barras aqui também. São 4 barras e 4 desse. 1, 2, 3. Só tem que esperar juntar o aura que falta. Boa, mil. Vamos esperar acabar aqui pra quebrar. Foi? Boa. Coloca o pedestal. O último item que falta. E o altar se acendeu. Agora, martela. E espera a magia acontecer. Esse segundo ritual que a gente tá fazendo aqui no nosso altar. É pra fazer o altar sair do nível 2. E ir para o grande nível 3. Que é onde a gente finalmente consegue fazer o item do infinito. O item que deixa qualquer coisa indestrutível. E ó, que bonito que ficou. Agora, pra fazer o item do infinito é bem simples. A gente junta 82 de aura. Uma alma e mil de sangue. A gente tem tudo. Um diamante. Três experiências petrificadas. E uma estelarite piscina. Eu acho que a gente tem tudo. Vamos dar uma olhada aqui. Dei uma olhada aqui no baú. E a gente tem uma estelar canon. Deixa eu quebrar ela aqui. É por isso que eu fui pra longe. E o egg specified block. Uma. Duas. Vai faltar um. Prontinho. Achamos mais aqui na caverna. Deixa eu quebrar. O mais difícil de achar é o estelarite. Por sorte, já tinha o que a gente achou ainda hoje. Mas agora tudo é bem mais de boa. A gente pega um diamante. Coloca a estelarite aqui. A XP petrificada em três lugares diferentes. E o diamante no meio. O altar vai se acender. A gente obviamente liga ele. E está sendo feito o item do infinito. Ah, tô animado. E está pronto. A eternal estela. O item do infinito do Minecraft. A real é que ele tem duas utilidades. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ter a sorte de minerar um estelarite no baú dos meus amigos. Já que eles não vão usar. Calma aí. Prontinho. É, eu acelerei. É que eu quero mostrar pra vocês as duas usabilidades que esse item tem. Na moral, é muito bom. É pânico. É pânico. A primeira é o seguinte. Vocês estão vendo a minha armadura e todos os itens que eu tenho aqui? Se eu clicar com o direito. Voilá. Tudo está se arrumando. A minha espada. Meu escudo. E toda a minha armadura. Até essa picareta aqui. Ó, subindo a linha da durabilidade. Tudo do meu inventário é arrumado quando a gente usa. E dá pra usar até três vezes. A outra usabilidade é o seguinte. A gente pega um Smithing Template. O de upgrade pra melhorar uma coisa pra naderita. Coloca Darkstone. E coloca aqui. Fazemos mais uma bancada de ferreiro. Colocamos ela aqui. E, por exemplo. Sabe essa pedra de teleporte que a gente toda hora usa ela pra ir pra casa? Simples assim. Agora. Ó, olha a bordinha dela antes. Olha depois. Agora ela é indestrutível. Então se eu quiser usar. A durabilidade dela não gasta. Mas o item que realmente é legal de usar isso. É a espada de vidro. Primeiro. A gente pega um rebolo. Desencantar ela. Porque não pode estar encantado. Coloca ela aqui. O template de Smithing. A Eternal Stella. E, voa lá. Espada de vidro eterna. Agora a gente pode vir aqui, ó. Toma. 66 de dano. Ou 44 no normal aqui. Sem quebrar a espada. Que normalmente ela quebraria numa só. E se eu quiser. Eu posso encantar ela agora. Bom. Por enquanto. Eu acho que eu vou ter que te aposentar a espada gemetista. Eu acho que eu tô convencida. Eu acho que eu vou ter uma espada gemetista. Eu acho que eu tô percebida. Obrigado.